Música Então, você está de volta e trouxe com você esse parasita Não, eu, eu trouxe um amigo Você sabe que eu amo você Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso Nós ainda não terminamos, não é? Não, eu acho que não Até porque você ainda precisa encontrar seus antigos pais Eu já sei onde você os escondeu Então, prossegue Estão atrás daquela porta Ah, estão Será que estão? Mãe, vai Vai Abra Eu sei que eles estão ali Você está errado agora Eles não estão aqui Agora, vai ter que ficar comigo pra sempre Não vou... Não 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 É sua, trampasseirazinha E, como ouça, isso vai descer, se for mais Não, não, deixa, por favor Não me deixe 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 Obrigado.